Nós tivemos o furto de uma motoneta aqui no município de Ariquemes e a polícia foi informada da moto, acabou localizando a motocicleta na região do Jardim Felicidade. Estamos mostrando a moto e rapidamente a polícia foi informada do furto, estava trabalhando e os familiares também atrás da motocicleta, viu? Alguém entrou ali, a informação se projeita a moto estava estacionada ali na frente da residência e pegaram a motoneta e se mandaram. Aí quando foi hoje pela manhã, agora há pouco, a polícia militar foi informada que a motoneta estaria na região do Jardim Felicidade. E ao chegar no local, constataram a viracidade da informação, localizando então aí a motoneta, viu? A motoneta. Agora que tem um povo escondendo a motocicleta naquela região do Jardim Felicidade ali, tem um matagal ali pra trás, né? Essa é uma substração ali, né? Tem essa parte aqui, agora tem uma parte de trás ali que o pessoal gosta de amoitar, tem uma na região que o pessoal furta e amoita, acaba amoitando as motocicletas naquela região ali. Tudo indica que nesse furto aí eles usaram aquela chave Misha, né? Que é pra ligar a motocicleta. Os policiais, assim que receberam a informação, já acionaram a vítima também, né? As vítimas, os familiares, pra informar da recuperação da motocicleta. Agora, se você tem alguma informação aí da região do Jardim Felicidade, quiser ajudar a polícia com informações, é importante, viu? Tem uns furtos acontecendo, roubo, o pessoal tem se escondido muito nessa região do Jardim Felicidade, na parte de trás aí tem até uma parte ali que é uma mata, né? O pessoal tem escondido aí nesses locais objetos furtados, objetos roubados e a motocicleta foi localizada, então, nessa região abandonada aí, ó. Tá? Os policiais vão... Os policiais colocam a motoneta... atrás da viatura, né? Então, seria pra levar ela de volta e, desta forma, restituir o bem, entregando a delegacia e depois o bem é restituído para a vítima, viu? Então, tá de parabéns aí a polícia, as pessoas também... Muitas pessoas não souberam do furto, familiares foram atrás, então, a moto foi localizada, abandonada e a motocicleta foi levada, então, aí para a delegacia de polícia. Mas eu volto a informar, você que mora na região do Jardim Felicidade, você pode denunciar através do 190 ou 197. Tá sabendo de alguma coisa aí na região? Passe informações para a polícia, viu? Ajude a polícia com informações, município... A polícia com informações, tá? Isso é muito importante. A ajuda de vocês. Vamos falar de... Tem entrevista, o policial está no ponto? Pode soltar aí. Positivo. Teve o furto dessa motoneta no período da madrugada, onde os próprios parentes da vítima conseguiam localizar ela aqui na Jardim Felicidade. Pelo menos não foi localizado. Não foi localizado, então vamos apresentar a motoneta aqui na Unice. Acabou o tiro na corrente? Acabou o tiro na corrente. Acabou o tiro na corrente. Acabou o tiro na corrente.